Música Da Band News agora nesse exato momento, não tem bombeiro nenhum, os barracão aqui pegando fogo aqui, no terreirão do samba aí, aqui na Gamboa, os barracão da escola de samba pegando fogo aqui, caramba no barracão da Viradouro PPR de momento Olha lá, Viradouro pegou fogo, olha aí gente Caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí